Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo Dessa vez, como vocês podem perceber, ainda nem na quarta-feira E também não é o início daquela nova série que a gente estava prometendo, infelizmente Bom, o que aconteceu pra gente não poder fazer o vídeo que a gente tinha prometido É que, mais uma vez, nós estamos com outro problema Que foi o meu PC parou de funcionar Então, deu galho, ele não estava mais querendo ligar A gente teve que levar lá pro concerto Então, aí os vídeos que a gente estava lá, enfim, ficaram no HD E aí, eu não tenho computador pra colocar o HD pra gente poder editar E, enfim, tá uma confusão do caraca Eu vou tentar editar esse vídeo aqui num computador mais antigo que a gente tinha aí, reserva E espero que eu ainda saiba usar o editor que estava nele Que é um editor um pouco mais antigo também Mas, enfim, espero que isso aí já se normalize o mais rápido possível E na semana que vem a gente já possa vir com mais vídeos muito daoras Bom, mas o tema principal do vídeo de hoje, como vocês já viram aí É o furacão Delta Que é uma nova tempestade que está começando a atingir a América do Norte durante essa semana Nessa quarta, o furacão chegou na península mexicana de Yucatán E já deixou vários locais sem energia elétrica Felizmente, o Delta não deixou qualquer fatalidade no México Mas sim, certa destruição foi causada Locais de praia sofreram com alagamentos e erosões costeiras Mas nada muito mais grave que isso Mais de 39 mil pessoas já haviam sido evacuadas em preparação ao furacão Após ter passado por essa pequena faixa de terra A tempestade perdeu força e foi rebaixada para furacão de categoria 1 No entanto, depois de reentrar a água e chegar no Golfo do México Onde ele está agora A intensidade do Delta aumentou de novo E agora ele voltou a ser um furacão de categoria 2 A tempestade agora vai em direção aos Estados Unidos da América E a expectativa é que ele atinja a costa da Louisiana no final desta sexta Alertas de furacão já foram emitidos ao longo de regiões costeiras Desde High Island, em Texas, até Morgan City, no estado anteriormente mencionado Essa área inclui a região que foi severamente afetada por um outro furacão Chamado de Laura, aproximadamente seis semanas atrás O Delta, no entanto, está previsto para ser bem mais fraco do que este último furacão mencionado Por onde ele passou, o Laura deixou um total de 77 fatalidades E causou danos estimados em mais de 14.1 bilhões de dólares estadunidenses E a sua intensidade chegou a ser categorizada até nível 4 Até hoje, milhares de pessoas ainda estão se recuperando deste último furacão Muitas ainda sem eletricidade Outras que tiveram suas casas completamente destruídas E agora já vão ter que se preparar para uma outra grande bomba O governador da Louisiana declarou o estado de emergência E também demandou uma declaração de emergência de nível federal Em uma declaração, John Bell Edwards afirmou que o Delta é uma tempestade perigosa Que trará ventos e chuvas fortes e alagamentos perigosos para a região costeira do seu estado Ele completou dizendo que tem esperança que o presidente Donald Trump vai rapidamente aprovar o pedido Bom, esse foi o vídeo de hoje, então galera, um pouco mais curto do que o normal também Infelizmente a gente não teve tanto tempo para se programar para hoje Por causa de tantos problemas Mas espero que tenha sido algo informativo Enfim, vamos torcer aí para que o furacão Delta não cause tantos estragos assim E que tudo se normalize o mais rápido possível Muito obrigado por terem assistido e voltamos em breve com muito mais Então é isso, tchau 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 Tchau